Boa noite pessoal da telinha do Pira Info, nós estamos aqui novamente na Adolfo Lindenberg porque hoje está dando um start das três torres hoje, começa hoje, era para setembro já estamos agora começando em agosto, início das obras das três torres que vão começar junto e ao meu lado Charles Nader que vai contar um pouquinho para vocês como é que foi que aconteceu isso Bom, nós começamos a busca por um terreno que fosse para a construção de um Lindenberg puro sangue como a gente chama, que é um empreendimento de alto padrão, a nossa empresa tem 57 anos de existência ela é uma referência de alto padrão na capital de São Paulo, mas nós estamos namorando do Piracicaba já há quase 10 anos, até achar um terreno que fosse adequado para um projeto desse porte e viemos desenvolvendo todo o projeto e inicialmente a programação era para que esse terreno tenha 7.137 metros, é um terreno difícil de se achar com essa dimensão então colocamos dentro de uma implantação muito bem estudada, três torres, as três de alto padrão mas com metragens diferentes, então é a metragem de 365 e a maior, depois temos a metragem de 278 metros quadrados e a metragem de 213 e a nossa programação inicial era escalonar a construção das três torres mas como a receptividade do projeto foi muito grande e nas entrevistas que nós fizemos pessoalmente com os primeiros compradores nós sentimos que eles se preocupavam de ter a convivência com a obra se houvesse uma depasagem na entrega então antecipamos a construção, o início da construção das três torres do nosso planejamento para setembro e agora decidimos antecipar um mês com isso a gente consegue ter uma folga de um mês no nosso cronograma e vamos entregar as três torres em maio de 2015 é, para vocês verem que a coisa, como, que passo andou e a que passos largo andou e olha, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui na torre maior, né? é, essa é a torre maior é, essa é a torre maior o que são esses pontinhos vermelhos? são as vendas já efetuadas, são as unidades com contrato já assinado a 241 nós temos uma reserva e temos disponível apenas a unidade 21 desculpa, a 21 está em negociação e livre nós temos a 241 e a 11 bom, quer dizer que daqui não tem empate técnico da verdade porque olha, lá do outro lado que o Fabio vai estar mostrando para vocês daqui a pouco já está também caminhando mais uma torre caminhando para entre os contratos assinados na torre de 213 na torre de 213 metros nós já temos entre os contratos assinados e as reservas em negociação nós já ultrapassamos 50% do prédio lá nós temos 50 unidades e nós já estamos com cerca de 35 unidades entre as assinadas e as em negociação com reserva feita quer dizer, Charles, que não tem como não falar que não é sucesso sucesso total, venda total e olha, se você está aí vendo a gente na telinha vai querer morar num lugar como esse corra porque pode não dar tempo, né Charles? é, a história nossa a Lindenberg não constrói grandes volumes todos os nossos projetos são diferenciados então você tem uma oferta pequena de apartamentos Lindenberg então a gente tem realmente essa felicidade de poder abrir os jornais em São Paulo no domingo e ver sempre os anúncios citando vendo um Lindenberg e é a única empresa que é citada nas vendas de particulares para particulares é, por isso que a Lindenberg na verdade se fala da seguinte maneira a Lindenberg não é uma construtora é uma grife é a que incorpora toda a qualidade toda a competência desta construtora aí de tantos anos aí agora ao meu lado Ângelo Frias da Frias Neto que vai também falar um pouquinho para vocês sobre o projeto e mais algumas novidades e algumas coisas muito interessantes que tem dentro da Frias Ângelo, boa noite boa noite, satisfação estar aqui no seu programa para nós é uma grande satisfação estar aqui participando da venda organizando a venda do projeto da Lindenberg aqui em Piracicaba é um projeto diferenciado de tudo que já tivemos na cidade numa posição extremamente diferente um projeto muito bem desenvolvido um padrão classe é um projeto como o Charles explicou há pouco com muitos detalhes quer dizer cada ponto é mais de 55 anos de experiência em projetos de imóveis desse target então é um público que está destinado esse produto extremamente qualificado um público diferenciado e muito exigente por isso todo esse cuidado extremo com o produto agora fala um pouquinho para mim quando você falasse um pouquinho para os nossos amigos da telinha sobre a Frias Neto o papel da Frias Neto a importância que vocês tem nesse sucesso todo também certo para a gente nós viemos desenvolvendo bastante nosso departamento de lançamento nesses últimos 18 meses a partir de março do ano passado nós ampliamos nós temos um departamento voltado exclusivamente para lançamentos ampliamos nossa equipe de corretores de 10 corretores nós temos hoje mais de 120 corretores só no setor de lançamentos são mais de 7 equipes com gerentes de equipe gerentes de produto focado no produto e participando e procurando assessorar o desenvolvimento do produto junto às grandes empresas ou às empresas de incorporação loteamento que vem na cidade temos inclusive um departamento de novos negócios voltado a assessoria do desenvolvimento de produto e também um departamento de marketing para assessorar todos os nossos clientes no trabalho e no desenvolvimento além de agências que a gente contrata para trabalhos específicos é gente quem conhece quem vê passa ou sabe um pouquinho sobre a Freias Neto sabe da qualidade que esse pessoal tem é um padrão de qualidade é um padrão de competência altíssimo que você pouco vai saber e pouco vai ver aqui na região na verdade eles são pioneiros mas pioneiros em uma série de coisas que fazem qualquer empreendimento ser sucesso aqui na cidade e por aí afora é um trabalho grande é um trabalho de 23 anos bastante intenso mas é um trabalho gratificante esse trabalho de formação de pessoas de preparar qualificar essas pessoas preparar pessoas tornar profissionais na área do mercado imobiliário mas principalmente profissionais competentes dentro de um padrão de ética que a gente considera a coisa mais importante que tem e na transparência e no atendimento profissional para o cliente em função disso nós iniciamos a Universidade Corporativa da Frias Neto voltada a formação de profissionais com conhecimento específico da área imobiliária para suprir nossas necessidades e desenvolvimento do pessoal que já está conosco venham aqui até o plantão de vendas do lançamento Lindenberg aqui em Piracicaba e venham conhecer os detalhes do empreendimento que está inclusive antecipando em mais de um mês o início das obras em função do sucesso de vendas e venham conhecer os diferenciais a preocupação com detalhes de produto muito bem desenvolvido será um prazer receber vocês aqui e vocês vão conhecer detalhes importantes que vão encantar a todos fora o local que é sem dúvida especial na esquina da avenida Armando César e Dedini com a dona Francisca na Vila Resende aqui Angelo muito obrigado por você que está aqui na telinha do Pira Info agradeço a você e novamente obrigado mesmo e olha sucesso sucesso e sucesso mesmo obrigado obrigado pela atenção e pela oportunidade Pira Info comunicação com inteligência Pira Info Pira Info Pira Info Pira Info